A gente está falando da... ...a gente está com o salino aqui, a cara é silêncio, está aqui, né? A do salino... Caralho, é aqui mais... ...é, ele está falando da gente lá... Calma, que bosta... ...noque... ...o mesmo venha lá de novo, tem que fazer os palos... ...que a gente vai acusar em uma droga de um parê... Não tem coma! ...aí, a gente... ...a, com a... ...a a... ...a... ...a... ...a soa... ...a... 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 ...ah... ...a... 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 ...e... Combinamos. Vamos lá. Oh, puto! Ai, mãe! Morre! Ai, fudeu, 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 fudeu! Fudeu demais da conta! Vai, recupera, recupera... Confio em você! E aí Você que morreu Filho de uma bosta Filho de uma bosta Filho de uma bosta Que legal É legal Mas é legal Vou recupere a minha faca. Para baixo ou para cima? Provavelmente por cima. Corta papel. Maldito! 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 Fudeu de vez. Maldito! 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 de equipamentos... Isto quer dizer que eu tenho que ir lá em cima e lá embaixo... Onde que é Tinknego você viu? Que fudeção! Dormindo... Eu vou pôr na beck. Eu não sei o que ele é louca, ele tem a beck. Acho que eu vou pôr no beck. Não tem, não tem, não tem, não vem de teu rabo... Não tem, não vem de teu rabo, ninguém me vê comprar... Aí, por exemplo... A Cidia chega... Fala lá pra ela. Quando ela vem, eu digo... Menino, vai que você é boba, vende? Pode jogar no caixinho, eu pergunto... Não tem medo, não tem medo... Não tem medo, não tem medo... Não tem medo, não tem medo, não tem medo... Não tem medo, não tem medo... Aposta na verdade, eu trevo... Aí, me deu pra ela, não sou... E é só o tubo do campeonato que eles vão. Eu acho que é aqui que tem porno. Bosta, mano. Será que é aqui, mano? O que é que faz? 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 Tem que deixar a música? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?